Bora lá Você não tá vendo não? Ih, véia faladora, cara Estou a coisa que tem um problema Você deve ver a véia faladora Caralho, não viram ela ainda? Do nada Olha aí, ó Não é véia falqueira? Tá bom, tá bom, cara Ele cuchiqueira dessa É muito bonito É muito bom esse contraste, pô Ao mesmo tempo que ele faz uns planos mirabolantes Com vergonha Duas coisas dessas Tá muito puto O Danilo não sabe rir jeito nenhum, né? Caralho Caralho Olha aí, ó Olha aí, ó Ó minha gravata Ela tá na minha camisa Caralho Caralho, cara Esse aí foi um plano bem bolado, hein Ah, da menina que sabe das coisas É O que é? É Porque é Porque é Certo Dizem É Espero Amado Seis Ferreira E Vamos Pela E Eu Ok Eu 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 Olha aí a véia. Eu era uma loira dessa pra me traumatizar um pouco, olha. Cabelão desse tamanho. A pessoa é uma loira dessa chamada Júlia ainda? Ela era o dobro de trauma. O Jardim do Saber. Meu nome, pô. Falam que as Júlias só deixam traumas. Macas. É verdade? Meu nome dos traumas é outro. Olha aí. E... A gente tem uma loira dessa chamada Júlia. A gente tem uma loira dessa chamada Júlia. A gente tem uma loira dessa chamada Júlia. Tá, vai ter que fazer algum plano mirabolante pra conseguir ir pra casa do outro. Esse aninho tá virando um Spy Family pra imbecil? Um Spy Family de imbecis, na verdade. O plano de entrar na escola e conseguir ir pra casa do colega. Só que feito da maneira mais imbecil possível. Caralho, ele tá na classe dos burros. Falei que era pra descer o cacete desse moleque. Olha o outro. Caraca. Aí virou... Como a gente chama? Baca Teste. Cara, Baca Teste sobrevive a reassistir? Eu acho que não, né? Nossa, eu... Ah, oitava sério. Eu achei tão engraçado quando eu assisti. Mas tem uns 20 anos já. Assim, todas as coisas com o Hideyoshi... Por que eu lembro o nome desse personagem? Todas as coisas com o Hideyoshi não sobrevivem. O que mais que não sobrevive? Mas as coisas com o Hideyoshi tem o... Como é que era em japonês? Tsurubiku. Tsurubiku? O Voyeur. Também não sobrevive bem. Ah, tem muita coisa que não. O Yuji era um personagem legal. O amigo do protagonista, o amigo principal. E a namoradinha dele. A inteligente. Ih, já era, filhão. Não falo com o número 5. Caralho. Oh! De quem que é essa voz? Shiranai. Kimi naka Shiranai. Kimi naka Shiranai. De quem que é essa voz? É de algum desses moleques que eu só gosto e acho bonito de anime, não é não? Kimi naka Shiranai. Não é do Luluti. Não, não é. Então ele rejeita os burros. Ah, olha aí, cara. Caralho, sinistro. Eles vão estudar que não é um desgraçado e trocar as... É, são tudo burros. Porra. Os dois são burros, cara. Esse é o problema. Ih, olha lá. Inteligente. Sempre tem inteligente. Modelo da escola. Todo mundo segue. Sua ação péssima com a família. Odeia o pai. Rico. O cara, o Big já se perdeu, cara. Ei! Ei, 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 ei. Ô, calma, calma. Os olhos pareciam da nossa mãe? Mig, você é jovem! Ai, Freud se revirando, cara. Se revirando. O cara vai dar um martelado. Então estuda, vagabundo. Usa isso pra ele. Fala então, estuda. Cara, ia dar um martelado na canção. Caralho, o Mig Mulherengo? Essa eu não me imaginava, não. Salinger, conta, Salinger. Acabou de inventar. Olha isso, cara. Vai, toma! Ei! E o Araragi nada! Ei, Monogatari fazendo escopo. Escola! Caralho, cara. O cara se vestiu da mina que o irmão queria pegar. Pra dizer que ele é burro, pra que o irmão estudasse, cara. É de big brain demais. E aí? Ih, vai com calma, rapaziada. Caralho, vai continuar nessa? Olha que vagabundo Ah calma Ele sempre foi a minha A mina sempre foi ele Não é que ele tá fingindo agora Ele sempre foi a mina Tem os olhos da nossa mãe Tem porque o seu irmão tem os olhos da sua mãe Meu Meu Jesus amado É um narcisismo É um narcisismo Porque os olhos que ele tá vendo são os olhos dele Eles são gêmeos Ele tá se vendo de cabelo preto Olha isso cara Depois que você cresce um pouco Você segue dois caminhos Ou você vira um gado De mulher bonita Ou você vira fanboy Não há escapatória no capitalismo pós-moderno São os dois únicos caminhos viáveis Pra juventude E eu que sou os dois Não há escapatória no capitalismo pós-moderno Fudeu Nossa, vai levar o fora Olá Olha aí o plano Guto tirou a notificação de Pix? Pior que não Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho Calma, calma, como é que eles vão ficar trocando agora Olha a situação do mando Puta que pariu Está pronto para fazer vestibular Para mim, todo mundo que passou na USP É assim, tá? Todo mundo que passou na USP Está assim, imediatamente Cara, esse tirassem fudeu Tirou 100, fudeu Tirou 100 Desgraçado, cara Nossa, cara Pensa Já sei qual que é a escapatória Não, vou sair para estudar no exterior Vou estudar no exterior Vai ter que liberar o Dali? Olha o amigo Lula prometeu a namorada e ela veio Caralho, cara Olha lá A mudança Quebrou o coração já É o web namoro instaurado É aqui que dá Não, foi não? Não foi, não existia web, né? Não existia web Então não tinha como ser web namoro Não existia web ainda Ele sabe Ele sabe Ele sabe desde o começo Ah, não Sabe, não Tadinho, cara Só queria amar Só queria amar Tome 494 Esse pingente guardado Vai ser a motivo da briga deles ainda, tá? Eles vão tretar ainda Porquanto desse pingente Quanto que o nerdão tirou? Ah, 494 também Aêêêê, empatou Jujutsu canal de corte Você passa aí ou amanhã ou depois Acredito Butão Eee Olha o butão E esse vídeo aqui é um corte Que rolou de uma live na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente As lives que a gente faz sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir, o link é esse e está na descrição Também, então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro